Pensa de Ezequiel a sua cura maravilhosa Naquele dia Ezequiel adoeceu de uma enfermidade imortal E veio a ele, Isaías, filho de Amós, o profeta Ele disse, assim diz o Senhor Põe a ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor E disse, ó Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de ti Em verdade, em coração perfeito E fiz o que era reto a teus olhos E chorou Ezequiel muitíssimo Então veio a palavra do Senhor, Isaías dizendo Vai, e diz a Ezequiel assim, diz o Senhor O Deus de Davi, teu pai, ouvia a oração Via as tuas lágrimas E que eu acrescentarei a teus dias 15 anos Amém? Irmão, pode sentar, aleluia E quem poder glorificar Deus com palmas, amigurosa Aleluia, pode Esse é o nome do Senhor Amém? 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 diz, ó, assim diz o Senhor para ti, que o rei, aleluia, nessa cidade não entra, aqui não vai aparecer o que ele quer, ele vai voltar pelo caminho e vai retornar para o mesmo caminho que ele veio, porque eu, o Senhor, defenderei essa cidade, por amor de mim e por amor do meu sábado, Davi, então Deus dá ordenança, usando o profeta, para falar, avisar o rei, aleluia, que Deus que guarda a cidade, que Deus não ia deixar nada acontecer a cidade, a cidade ia ser poupada, porque o rei, ele ia cidade em cidade, e destruía, acabava com tudo, ele chorava a seu Deus, mas não te andava, ele entrava, saqueava, destruía, levava os bens, levava o escravo, mas quando chegou ao rei Ezequias, que era temente a Deus, obedecia ao Senhor, a nós forcar diante de Deus, quando o inimigo vem, Deus falou, eu defenderei essa cidade, a Bíblia diz que Deus ganhou um anjo, e o anjo matou cento e oitenta e cinco mil soldados do rei, quando o rei no outro dia acorda, só vê corpo a todo lado, só vê, aleluia, corpo caído, apenas o anjo de Deus, matou todos os inimigos, aleluia, Deus livrou o rei Ezequias da morte, mas a Bíblia diz que após aquele dia, ele foi cometido com a enfermidade, e a enfermidade era mortal, ele ia morrer, a enfermidade que veio sobre ele, ia levar ele à morte, e ele já estava em cima do leite, em cima da cama, preste a morrer, mas a Bíblia diz que novamente Deus envia o profeta Ezequias e chega até adiante do rei e diz, assim diz o Senhor para ti, coloca tua casa em ódio, porque vai morrer e não vai viver, e saiu, e a Bíblia diz que ele começou a orar a Deus, Senhor eu peço livre de mim, eu era fiel a ti, eu era temente ao Senhor, eu desci a água do mal, eu fazia o que era reto diante de ti, virou o rosto para a parede, começou a chorar, e a Bíblia diz que ele chorou muito, chorou no ponto a lágrima a descer, aleluia, de Deus ouvir teu gravor, de Deus ouvir com a lágrima no ponto a qual tocou o coração de Deus, aleluia, glória a Deus e o rei Ezequiel não pediu Deus para Deus curar, ele poderia muito bem Deus me cura, me dá saúde, mas ele não pediu não, o que ele pediu, aleluia, Senhor, antes eu era cheio do Espírito Santo, antes eu estava cheio do poder, cheio da tua graça, ele está cheio da unção, lembra como eu era antes, na tua presença, como eu orava antes, como eu gravava a ti antes, como eu buscava o Senhor antes, lembra, Senhor, quem eu era, ele reconheceu que ele estava no fracasso, ele reconheceu que a tua vida espiritual estava caída, ele reconheceu, aleluia, que ele tinha se afastado de Deus, e a consequência vem e vem com a eternidade mortal, ia levar ele à morte, mas antes de ele morrer, Deus avisou a ele, volta do que você era antes, busque a mim como você não estava antes, dedica a tua vida a mim como você não estava antes, volta do que você não estava, como você antes, antes estava, neglamar xerimicai, irmão, quando nós buscavamos a Deus, a nossa vida é diferente, aleluia, quando nós buscavamos o Senhor, irmão, nós não via problema, nós não via tanta dificuldade, nós não via tanta prova, nós não via tanta luta, nós não reclamávamos de nada, nós só passamos a reclamar, quando nós descaímos a nossa fé, quando nós falecemos a nossa fé, e abril diz que Deus ouvia o teu oração, o profeta nem tinha saído do palácio, volta, aleluia, e diz assim para ele, eu ouvi tua oração, mas também e eu vi tua lágrima, e diga a ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida a ele, e abril a dias que Deus restaurou ele, ele foi cometido com uma chaga mortal, e nós lemos no final do versículo, foi feito uma brasta de fígado, passou sobre os machucados, sobre a ferida, e Deus curou, Deus restaurou ele, Deus colocou ele de pé, e depois que ele estava de pé, ele começou a andar na cidade, no palácio, ele começou a olhar para o povo, para a gente, e ele começou a orar e fazer um canto, os meus dias, está contado, eu fui desagradado, diante da gente, ele queria dizer, eu só tenho 15 anos de vida para me viver, eu tenho que aproveitar esses 15 anos de vida, para mim viver, eu olhar para a pessoa feliz, cheia de saúde, mas saber que os dias dele estavam apontados, irmão, é assim também nós, nós não sabemos quantos anos de vida reza para nós, você não sabe quantos dias de vida tem para ti, mas que nós sabemos, nós temos que fazer o nosso melhor para Deus, o teu melhor para Deus, não é tempo de nós cruzar o braço, é tempo de nós fazer a obra do Senhor, para que pode ser hoje, pode ser amanhã, Deus vem nos recolher, Deus nos nos chamar a glória, juntamente para com Ele, e se nós, irmão, não fizemos nada que Deus mandou, Deus tanto os anos de vida deu para nós, tem pessoa que está cheia de vida, cheia de vigor, mas tem pessoa que está cheia de dor, mas prega, está como doído, mas nova, está quase aleluia existindo, mas vem para a igreja, está passando batalha, passando guerra, mas vem adorar o Senhor, mas tem pessoa para não sentir nada, mas também não faz nada para Deus, não passa pronto, passa luto, passa guerra, mas também não faz nada para Deus, mas o dia está chegando, o dia vai se pintar, e quando esse dia se pintar para ti, quando Deus te recolher, quando Deus te chamar, Ele vai abrir o livro da sobra, e vai chamar você, vai colocar diante do livro, vai abrir, baixa lembrando, tem nada ação, nada que você fez para Deus, nada que você trabalhou para Deus, e vamos nossos dias aqui nessa teta, tudo contado já com Deus, é tempo de nós despertar a Deus, é tempo de nós aleluia, mudar nossa vida, é tempo de nós abrir nossa mão, é tempo de nós orar, Deus, eu quero ser mais do que antes, eu quero buscar mais a ti, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo, eu quero fazer mais e mais para ti Senhor, eu quero pregar mais e mais a tua palavra, eu quero te louvar, eu quero te servir, Senhor, não importa a luta, não importa a barreira, não importa o problema, mas eu quero é te louvar, é te adorar, não estou a ele, irmão, tua chance de vida, uma chance do rei vir matar, destruir a tua cidade e levar teus filhos para ser escravo, depois dessa enfermidade mortal, irmão, tanto livramento Deus já doa nós, tanto livramento Deus já entregou para ti, irmão, se nós está aqui de pé, é porque Deus nos ama, Deus quer nosso bem, se Deus trouxe você para a igreja, nós estamos aqui, porque Deus livrou nós de tantos males, tanta consequência, era para nós ter passado, mas não passou, porque Deus livrou nós, muitos de nós nem eram para estar aqui, aleluia, mas olha você, aí, aí muitas vezes você pode falar, mas Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, a minha bênção não veio, não chegou, não, Deus não chegou não, Deus não esqueceu de você não, se pergunte, o rei ele pegou e se humilhou para Deus, ele chorou, aleluia, a lágrima desceu, e Deus conhece aquela lágrima, aleluia, Deus conhece a lágrima de arrependimento, glória a Deus, não é qualquer um que chora que Deus vai entregar a bênção, não, aleluia, não tem criança, bate a criança na guerra, chora, chora, e mesmo chorando continua apanhando, e não é qualquer chora que Deus vai abençoar, é aquela lágrima de arrependimento que desce, aleluia, que Deus ele vê, que Deus muda a história, que Deus muda a situação, Deus muda plano, Deus muda projeto, é quando nós tomamos uma decisão, Senhor, eu não quero isso mais para mim não, eu quero que o Senhor entre no barquinho comigo, eu quero chegar do outro lado, eu não aceito a situação, é quando nós queremos voltar a nossa vida, é ter atitude, não ser mais fraco, não ser mais derrotado, não ser mais desanimado, é quando nós tomamos uma decisão de ser mais forte, mais firme, orar mais, insistir mais, buscar mais a Deus, a Bíblia diz que a vida de Ana foi mudada, do dia que ela colocou no propósito do teu coração, aleluia, de encarar Deus, e chegar, insistir em oração com Deus, se o Senhor atentar a tua serva, e só me dar um filho homem, eu darei para te servir a cá Senhor, por todo o dia da tua vida, e começou a orar, a voz já se foi embora, aí começou só a mexer a boca, orar em espírito, o sacerdote vem, quando vê ela naquela situação mulher, a parte de ti o fim, não Senhor, eu estou embriagada em espírito, ela estava chorando, a lágrima descendo, quando o sacerdote olhou, viu o rosto dela brilhando, viu ela diferente, viu ela cheia do Espírito Santo, e disse mulher, que o Deus de Israel, conceda que deseja teu coração, vai te antar, aleluia, porque Deus vai realizar o desejo do teu coração, aleluia, a Bíblia diz que o sepante dela montou na hora, aquela tristeza saiu, aquela angústia saiu, aquela início da depressão saiu, ela já levantou o teu rosto brilhando, transformado, cheia de vigor, cheia de força, foi para a tua casa, abri-me a ti, aleluia, Deus abriu a marca dela, e fez ela conceder o que ela mais se omejava, é abraçar teu filho, aleluia, no teu coração, Deus realizou o desejo do teu coração, e não tem coisa se nós não pedir, nós vamos passar 10, 20 anos a mesma situação, mas se nós dobrar o nosso oito, e mudar o nosso jeito de orar, o jeito de pedir, irmão, Deus muda a nossa história na hora, Deus muda, irmão, Deus é o maior interessado e abençoa a nós, Ele é o maior, é o maior interessado, que fazem coisas grandes na nossa vida, quando nós deixamos Deus realizar o desejo do nosso coração, Deus livra a nossa morte, Deus coloca a nossa de pé, Deus acalma a tempestade, acalma o mal, mas nós vamos chegar do outro lado, vai, que a nossa vitória vai chegar, vai, não importa tanto que você já passou de luta e guerra, mas que a tua bênção vai chegar, vai, não importa se a sua deixou, mas que a tua bênção vai chegar, vai, Deus vai dominar a tua história, a tua situação, aleluia, irmão, se o anjo de Deus, matou cento e oitenta e cinco mil soldados, imagina, quando a hora a Deus envia teu anjo, o que é aquela maldição, o que é para aquelas invejas, demônio luta contra nós, quando você pede a Deus, Senhor, envia teu anjo aqui agora, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e não é isso que Deus quer, nós acreditar no teu poder, acreditar a Deus, aleluia, é como a palavra que o pastor já leu de Josué, Deus tinha levado a Moisés, Moisés Deus já tinha recolhido, e Josué andava com Moisés, viu que Moisés passou, aflições, angústia, e Josué, ele chegou ao momento quem sou eu, para levar o povo como Moisés, quem sou eu, igual o gido de Deus, Moisés escolhido, aí que vem a palavra de Deus, a Josué, Josué, esposa-te, tem bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, glória a Deus, então nós temos que ter bom ânimo, irmão, a igreja de Cristo, onde Deus levanta o nosso ânimo, é onde o Espírito vem, tira a tristeza, tira a angústia, e dá nosso refrigério, e nós voltamos para a casa mais forte, mais fortalecido, mais que um ano, para nós vencer, para nós lutar, para nós guerrear, aleluia, porque se nós parar, irmão, trava tudo, aleluia, é igual os rolamentos, se não passar graxa, vai passando o tempo, vai endurecendo, estraga tudo, estraga tudo, é oração, nós estamos falando com Deus, Deus está ouvindo, Deus está visitando, é Deus olha para nós, mesmo pela nossa pouca força, mas nós estamos assistindo com Deus, Deus está insistindo, insistindo, qualquer momento, qualquer hora, Deus há de abrir a janela do céu, qualquer momento, Deus há de ir a teu anjo, uma beza na mão, entregar para nós, qualquer momento, Deus há de fazer uma surpresa grande para nós, porque Deus Ele quer surpreender nós, quando o inimigo olha para nós, viu, e acha que nós estamos perdidos, derrotados, fracassados, aleluia, ele se engana, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu, quando nós achar que estamos fracos, aí que nós estamos fortes, irmão, tanta luta você já venceu, tanta batalha você já venceu, você já tem experiência, Deus já te capacitou, Deus já te deu você autoridade, Ele já te deu uma unção suficiente para você vencer toda a batalha que é aqui a adivinhar sobre ti, Ele já te capacitou, Ele nunca vai deixar nós passar algo que seja mais do que nós, aleluia, glória a Deus, nunca vai deixar você passar algo mais do que você possa enfrentar, sempre te capacita mais daquilo que você vai enfrentar, sempre te dá mais força além daquilo que você vai enfrentar na tua vida, nunca Deus dá menos, sempre dá a nós mais, mais, para nós vencer, vencer muralha e mais muralha, tempestade e mais tempestade, vencer, aleluia, eu sempre falo eu tenho por mim, eu, é o meu pensamento, aleluia, que não tem nada pior, é uma aprovação espiritual, irmão, orar, e parece que não sobe a oração, vai orar, sobe a boca, não tem palavra mais, vai dar ovo para os joelhos, daqui a pouco já levanta, porque não tem mais vontade, não tem ânimo, para orar mais, eu, para mim, não tem nada pior do que uma aprovação espiritual, uma década espiritual, parece que nós estamos mortos, parece que nós estamos, aleluia, longe de Deus, afastar de Deus, quer orar, mas não consegue, quer buscar Deus, mantém força, mas o coração sobe perto, aleluia, e nós vemos um oral dando glória a Deus, aleluia, conta para mistério, mas é difícil e o mistério na nossa boca, aleluia, é uma aprovação, e o diabo vem no momento da aprovação, no momento que nós estamos em crise de guerra espiritual, porque ele quer dar a última rasteira em nós, para nós cairmos, mas Jesus é da força a nós para nós vencermos, fé suficiente para nós suportar, e nós virar o nosso cativeiro, daquele que para nós não tinha, aí aonde Deus mandou o filho, eu sempre estive, sempre estava lado a lado para contigo, eu nunca te abandonei, nunca desisti de ti, aleluia, todo dia eu estava contigo, lá da lado para contigo, mas você demorou tanto a gravar comigo, demorou tanto a buscar comigo, você não orava, não pedia mais, mas eu não te abandonei, eu estava ali contigo, aleluia, glória a Deus, irmão, Deus pega nossas mãos, coloca nós de pé novamente, quando o diabo achar que nós ia cair, prostar, a nós aí, a nós aqui de novo, buscando, inovando, enquetescendo o nome do Senhor, Deus quer mudar tua história, Deus quer mudar, irmão, não importa se Deus está te provando a infimidade, não importa se o tempo está soprando que você já está mais suportando e aguentando, não importa sua bênção, não veja estar longe, mas Deus vai mudar tua história, Deus vai entrar neste barco para contigo, Deus atirar a vitória, vai, 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 vai te abençoar, irmão, porque a mão de Deus, a Bíblia diz que ela está estendida, a mão de Deus está estendida para abençoar nós, está estendida, nós estamos debaixo da mão de Deus, a Bíblia diz como a galinha, ajuda a Deus pintinha embaixo dela, esconde tudo, vem, vem, chula forte, ela se molha tantinha, mas os pintinhos estão protegidos, não morre nenhum, não acontece nada, e a Bíblia diz que Deus é assim para conosco, Ele nos protege, nós como a galinha, protege Deus, piratinho, nós estamos protegidos por Deus, aleluia, guardados por Deus, então não é tempo de nós desanimarmos, é tempo de nós buscar mais o Senhor, de orar mais, fazer propósito com Deus, Senhor, me dá força a orar mais, buscar mais, é isso que Deus quer, é nós despertar a nossa fé diante do Senhor, a Bíblia diz desperta a fé que há em ti, desperta, desperta a fé, você não era assim, lembra como a tua vida era antes, como o rei Zequias falou com Deus, Senhor, você sabe como eu era, como era antes, eu orava, superava, eu orava, eu orava, eu orava, eu orava, como isso era, comigo, então é isso que Deus quer, fazer mais, e mais ainda na tua vida, mais do que nós, Deus quer dar sempre mais para nós, nunca tirar, nem diminuir, Deus quer dar mais, Ele quer apresentar mais para ti, para nós ser melhor do que antes, melhor, se você orava 10 minutos, vai orar meia hora, 40 minutos, assim parece que foi 10, Deus vai te dar força, que você nem parece que tinha essa força, mas estava aí com você, já está aí, apenas Deus desperta, e Deus vai despertar a nossa fé, para nós sermos uma peça na mão do Senhor Jesus, amém? Não, a hora já foi, aleluia, fica a igreja de pé, toda igreja de pé, aleluia, quem trouxe do teu amor, do teu fé, vamos apresentar aqui a Deus, aleluia, você pode ajudar a obra do Senhor, Deus vai te honrar, Deus vai ser contigo, e Deus vai te abençoar de uma maneira grande e especial, e quer também dizer para os irmãos, vai ter novamente o evento lá naquele, aleluia, o evento que teve lá no Cadê, por exemplo, veio o Aifa, o Aifa, o Aifa, o Aifa, e vai ter agora caravana, sábado agora, três e meia da tarde, é uma concentração, aleluia, do jovem, vai ter novamente, vai passar caravana aqui, três e meia da tarde, quem deseja ir, e quer, aleluia, buscar, e receber mais uma bênção do Senhor, vai ser nesse sábado, a partir, das três e meia, quem fica ali, aonde Deus vai passar, aleluia, não vai pagar a passagem,